A guerra começou. E eles têm muito mais armas do que nós. Diretor Fury, acho que está na hora. Tem uma missão pra mim, senhor? Está tentando me devolver ao mundo? Tentando salvá-lo. Doutor, você precisa vir. E se eu disser que não? Eu vou convencê-lo. O que está pedindo, o que eu faça? Chamava-se a iniciativa dos Vigradores. Será que eu sou adequado? Eu não era, como é mesmo? Volátil, egomaniaco e não sei interagir. E você só quer saber de estilo, não é mesmo? Das pessoas nessa sala, quem está com uma roupa reluzente. O seu desespero é tanto... E precisa chamar criaturas perdidas para defendê-lo. Você me deixou bastante desesperado. Não somos uma equipe. Somos uma bomba relógio. Nunca treinamos pra uma coisa dessas. Pessoal, está na hora da festa. Prometo um ambiente sem estresse. Sem surpresas. Sai! Gol! Você consegue se controlar bastante, né? Qual o seu segredo? De ar suave, bom gozo? Prova-se.